A música dos dons é a sua paixão para que estava cantado. No chave vai oito, alta casa da música. Tem nada a ver. Isto é a Nazarte, meu. Isto é a Nazarte da casa da música. Isto é a Nazarte. A Nazarte. Isto é a Nazarte. Está bom, a gente faz as a Nazarte. Isto é a Doutor Pessoa? É a Nazarte. Estas a Doutor Pessoa? É a Nazarte, cantas a Doutor Pessoa. É a Nazarte. Não égar. É a Nazarte. Ah. A Doutor Pessoa. A Doutor Pessoa. Oisia da Sons, arvai, elfa, vintal, dói. não é um pouco de ajuda mas não é não é não é não é não é não é